Quanto mais o tempo passa Nasci logo de você, tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você que canto É por você que canto Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto É por você que canto É a vida que você tem Eu quero ainda O que eu coloco Nosso amor sempre foi tão bonito Nascer de um simples olhar Não pensei que em tão pouco tempo O nosso amor viesse a acabar Te peço amor, não faça assim comigo não Eu preciso tanto do seu amor, do seu coração Mas agora que estás tão distante Vivo sempre, o seu nome chamará Já não sei o que faço agora Se meu desejo é sempre te amar Te peço amor, não faça assim comigo não Eu preciso tanto do seu amor, do seu coração Mas agora que estás tão distante Vivo sempre, o seu nome a chamar Já não sei o que faço agora Se meu desejo é sempre te amar Te peço amor, não faça assim comigo não Eu preciso tanto do seu amor, do seu coração Te peço amor, não faça assim comigo não Eu preciso tanto do seu amor, do seu coração Te peço amor, não faça assim comigo não Eu preciso tanto do seu amor, do seu coração Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho meu Eu quero te amar E agora E agora Eu quero te amar Hoje eu acordei tão triste de manhã Tuas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Oh, que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas desprezadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho meu Música 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 Qualquer dia desse Se alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace E os meus restos Música 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 Todo dia do meu quarto Música 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 Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma extravasa Não suporto a vontade de fazer amor com ela Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma extravasa Não suporto a vontade de fazer amor com ela Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor Eu de novo em casa As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto E meu coração São azuis, são azuis Verdes negros eu não sei Verdes negros eu não sei São castanhos aqueles olhos Que eu amei São azuis, são azuis Verdes negros eu não sei São castanhos aqueles olhos Que eu amei São castanhos aqueles olhos Que eu amei Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto E meu coração São azuis, são azuis São azuis Verdes negros eu não sei São castanhos aqueles olhos Que eu amei São azuis, são azuis Verdes negros eu não sei São castanhos aqueles olhos São castanhos aqueles olhos Que eu amei Que eu amei São azuis Que eu amei Que eu amei Que eu amei Que eu amei Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse Se pudesse eu daria Todo o universo Pra te amar Oh princesa Por favor não vá É tão bom esta paixão Que tenho no meu peito Quanto amor Guardado no meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo Que te amo E você vai Se orgulhar de mim Vem amor Me abra de uma vez Arranque Todos os segredos meus Ocupe Ocupe a solidão Do coração que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Mesmo que você Você não queira mais saber de mim Você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la Vem amor Vem amor Vem amor Me abra de uma vez Arranque Todos os segredos meus Todos os segredos meus Ocupe a solidão Do coração que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Pra nunca mais Pra nunca mais Me dizer adeus Eu já não suporto mais Brigar com ela Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia A mesma coisa Toda noite Essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que sou seu apaixonado Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Uma loucura Aviaram lá nas alturas Um arraso de mulher Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Qual ela Qual ela Qual ela Ela passa Na minha rua Sem notar Minha presença Sozinha vai Vejo seu bulto Sumindo pela estrada Deito mas não venho Some e ela vai voltar De novo vai passar em frente A minha janela E eu aqui querendo tanto Ser dono dela Traz o seu corpo Pensado pela madrugada Deito ouvindo seus passos Na minha calçada Quem será essa mulher? Quem será? 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 Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Outro dia, outra noite, eu fico torcendo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história, eu fico zangado Ela não me deu a chance e acabei calado Preso nessa insegurança, entre o sim ou não Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração E entrou nessa loucura de amar sem conhecer Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será essa mulher? Quem será? E eu dono dos seus beijos de amor Meu Deus, quem será? Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, vi o ódio E morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Tá tudo bem Eu sempre falo Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou E nem ligou E nem ligou Cadê você? E nem ligou Que nunca mais apareceu aqui E nem ligou E não voltou pra me E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui A noite vem vindo Estrelas brilhando Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz 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 Levo na briga Você vem na raça Que a gente termina Sempre sem graça Eu digo que quero Você não aceita Me diz que deseja Depois que enjeita Se é do seu modo Não acho direito Você se defende Só quer do seu jeito A gente se abraça Se morde Se queixa Depois que se afasta Chorando Se beija E descobre O quanto Ainda se ama São contradições De um amor Sem juízo Que eu nego E renego Mas sei que preciso Contradições De um amor De verdade Que faz da mentira A sinceridade E faz do que é feio Parecer bonito São contradições De um amor Sem juízo Eu nego E renego Mas sei que preciso Contradições De um amor De verdade Que faz da mentira A sinceridade E faz do que é feio Parecer bonito Se é do seu modo Não acho direito Você se defende Só quer do seu jeito A gente se abraça Se morde Se queixa Depois que se afasta Chorando Se beija E descobre O quanto Ainda se ama São contradições De um amor Sem juízo Eu nego E renego Mas sei que preciso Contradições De um amor De verdade Que faz da mentira A sinceridade E faz do que é feio Parecer bonito São contradições De um amor Sem juízo Eu nego E renego Mas sei que preciso A gente nasce no berço do interior A gente nasce no berço do interior Que cresce E cresce sonhando com a vitória E toda a história Que aparece na TV Mas aumenta os seus anseios E vai levando você Pelos caminhos Pelos caminhos E um sonho colorido Na cabeça de um menino Que só sonhava vencer Um certo dia Conversando com meu pai Lhe confessei o meu desejo De mudar Meu velho disse Tenha cuidado com o mundo Pois distante da família A luta é desigual E não se esqueça Aqui é a sua casa Mas se é pro seu futuro Vá na proteção de Deus A gente nasce no berço do interior A gente cresce junto A natureza pura Mas quer buscar na ambição De uma vitória O sucesso e a glória Pra um futuro bem melhor Agora sei que o meu pai tinha razão O sucesso não é tudo Neste mundo de ilusão Ah, que saudade Do torrão da minha terra Ah, que saudade Dos amigos que deixei Meu velho disse Tanta coisa que eu sonhava Só existia lá em casa E eu não soube compreender Ah, se eu pudesse Ah, se eu pudesse Voltaria O meu passado Deixava os sonhos de lado E as histórias a viver Ah, se eu pudesse Voltaria O meu passado Deixava os sonhos de lado Ah, que saudade Ah, que saudade Do meu pai Deixava 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 Amém. Faça de mim A luz que ilumina a sua estrada Faça de mim Pedaços do seu céu na madrugada Faça de mim Faça de mim Água pra matar sua sede O vento que balança sua rede Na quietude de uma noite que te faz sonhar Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder de completar Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida O doce que mais gosta dos meus beijos Tira de mim Tira de mim Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Poder de completar Eu quero ser o amor da sua vida E nada mais Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Toda noite a mesma coisa Eu procuro Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você freia me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigos Outra noite de castigo Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo ter Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente Não sou mais o mesmo dia antigamente Sentir esse gelo do meu coração Sentir esse gelo do meu coração Por isso quebra esse gelo do meu coração Por isso quebra esse gelo do meu coração Amanhece a solidão é fera Amanhece a solidão é fera E eu aqui lutando nessa espera Nesse quarto negro de saudades Sem você E chorar Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto E chorei Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra me dar Amanhece a solidão é fera E eu aqui lutando nessa espera Nesse quarto negro de saudades Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto E chorei E chorei Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra lhe dar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre Se lembre que eu Liga pra ele Não chore por ele Pensa em mim Se lembre Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Na ele Não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos peitos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Falecer Faz saudade Dê se toca A minha solidão Diz pra ela Diz pra ela Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Dê se troca A minha solidão Dela Pra valer o meu dia Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Diz pra ela A minha solidão Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me falou Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me falou Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Hoje meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei meu grande amor um dia Nos braços dela em que tão triste eu desvia Beijando os lábios do meu amor Compremeci Não chores por favor Porque preciso partir Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Beijando o batom que tocava seus lábios Sufoco serenamente a dor com gente que dilacera minha alma Com os olhos chorosos e o coração em pedaços Ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Desde que um dia morrer Desde que um dia morrer O anel que tu deixaste Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Talvez fosse a bebida culpada de tudo Nos dando coragem Nos dando coragem pra fazer o amor Num ato insensato de quem nunca pensa Nas consequências que virão depois Você tão criança e eu muito jovem Nem perguntamos do nosso futuro Apenas pensemos a nossa vontade Até esquecendo da realidade Em momentos do amor Em um quarto escuro Não me pergunte do nosso amanhã Eu não sei responder Porém não queria Porém não queria Te fazer sofrer Por coisas que não Deviam acontecer Quem é que controla A força de um abraço E a ânsia de um beijo Eu te queria E você me pediu E a gente explodiu No mesmo desejo No mesmo desejo Antes que você perceba Veja tudo claramente Onde que você esteja Estarei sempre presente Estarei sempre presente Eu serei a água fria No seu banho sempre quente No seu banho de chuveiro A toalha e o sabonete A sandália, o tapete Feito pra você pisar O perfume e o enfeite Pra você usar Eu serei Eu serei no seu descanso Travesseiro Travesseiro E a cama E também no telefone O amor Que você chama Serei em sua vida O seu tudo E o nada A sombra E o sol Da sua estrada Mesmo que você não queira Nada vai me impedir 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 Pois sem você eu nem sei existir Nada vai me impedir Nada vai me impedir Antes que você perceba Brindamos a felicidade Nosso novo ninho, nossos sentimentos Tanto amor, sem nenhuma maldade Carinhos e abraços e tantos momentos Me lembro, talvez você lembre Alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Se o destino é ficar só Solidão Dá um jeito na saudade Faz um sonho de verdade E me deixa um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração E lembro, talvez você lembre Alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Coração Ah, solidão Se o destino é ficar só Solidão Dá um jeito na saudade Faz um sonho de verdade E me deixa um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração Coração Fugir do céu Coração Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez Me deixa louco toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Quando nós nos conhecemos Começamos namorar Não demorou muito tempo Para a gente se amarrar Se eu queria, ela queria Era só um começar Foi ficando diferente Veja hoje como está Se eu chego às vinte horas Ela vem me perguntar Já passada meia-noite Eu espero pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixou falar Eu não sei onde ela Acha tanto nome pra xingar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá pros seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam Ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo o amor Que ela diz que ainda presto Se eu chego às vinte horas Ela vem me perguntar Já passada meia-noite Eu espero pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixou falar Eu não sei onde ela Acha tanto nome pra xingar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá pros seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam Ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo o amor Que ela diz que ainda presto É só fazendo o amor Que ela diz que ainda presto É só fazendo o amor Que ela diz que ainda presto O amor É só fazer É só fazer Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda saudade sair Vai projeitar Vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Coração tá reclamando Manda saudade, esse meu desejo Vai projeitar Vai projeitar Vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Temporal de amor No coração tá reclamando Tira essa roupa banhada E o seu cobertor Vê se não demora muito E o seu cobertor Estamos juntos já fazem dois anos Ficou banal nosso jeito de amar Arroz e feijão todo dia É bom mas dá pra enjoar E assim criamos vivendo Sem o sabor que a vida nos dá Resolvemos nós dois assistir No cinema um filme de amor No rosto a pitadinha de sal Ele nos fez bem sensual E hoje nosso amor é perfeito Sem defeito, sem intervalo comercial E agora não deixamos pra depois Aquele filme foi uma injeção pra nós dois Noites E não eu vividas Hoje são floridas Com muito amor Noites Delícias da vida Hoje são vencidas Com muito mais sabor Noites Noites Que não eram vividas Com muito mais sabor Com muito mais sabor Que tem os lábios Cor de rosa Seu beijo O sabor de menta Ela é ciumenta E mentirosa Tudo que fala 100% É mentira A gente fala Ela grila e briga Até acabar o gás Ei menina Viver brigando É o que me satisfaz Esta fulana gosta tanto de briga Que precisa de briga Pra fazer as pazes Eu tenho uma menina Eu tenho uma menina Que tem os lábios Cor de rosa Seu beijo Só cor de menta Ela é ciumenta E mentirosa Eu chego em casa Ela mostra Cara feia Meu sangue Ferme nas veias Não deixo Porque a amo Ei menina Fica maluca Quando chego De ressaca É mais valente Que uma onça Na toca Não é muriçoca Mas só quer dar no tapa Eu tenho uma menina Que tem os lábios Cor de rosa Seu beijo Sabor de menta Ela é ciumenta E mentirosa Eu vivo sempre Fuzindo De intriga E ela Procurando Briga Logo pega Na chivata Fermezina Já ririeta Eis o nome Que eu te chamo Ela da bronca Eu pego o pau E grito cala Ela me abraça E fala Não me bata Que eu cano Mais uma noite sem você Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama Noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se errei Peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica Distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama Noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Por que você foi embora Se você sentisse O que eu sinto agora Eu queria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica Mas como você fica Distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Queria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Quando cai a chuva grossa Molhando o sertão Vendo a seca lá na roça A vontade nossa É beijar o chão E a gente fica prosa De satisfação Uma vela Uma rosa Clareando a nossa oração No lugar que era areia A gente semeia E faz a plantação A semente esquecida Ganha nova vida E faz brotar então Um pedaço de esperança Mais uma criança Estendendo a mão É como se um pé de milho Que fosse o nosso Fosse o nosso filho Fosse o nosso irmão Quando cai a chuva grossa Molhando o sertão Vendo a seita lá na roça Vendo a seita lá na roça A vontade nossa É beijar o chão E a gente fica prosa E a gente fica prosa De satisfação Uma vela Uma rosa Clareando a nossa oração No lugar No lugar que era areia A gente semeia E faz a plantação A semente esquecida A semente esquecida Ganha nova vida E faz brotar então Um pedaço de esperança Mais uma criança Estendendo a mão É como se um pé de milho Fosse o nosso filho Fosse o nosso irmão Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormeceu As marcas ferem deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormeceu Não me queres mais eu Não me queres mais eu vou te procurar Não me queres mais eu vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso E a rotina começa mito E a rotina começa de novo Na m segunda-feira E a rotina começa de novo Esperar tanto tempo Tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Não é brincadeira E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pega o telefone e dizer Amor, que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pega o telefone e dizer Amor, que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração A reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é Nossa primeira vez É a nossa primeira vez Bate coração A reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é Nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça Sobre a minha calça jeans Ser muito feliz Ser muito feliz Bate coração E a reventa de prazer E a reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração E a reventa de prazer Fala sério com você Fala sério com você Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver Na minha frente Eu preciso ter mais tempo Eu preciso ter mais tempo com você E dê por favor E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se impede de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer E dá prazer Eu preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance A tua emoção Quem sabe eu até seja o dono Do teu coração Se entregue de vez Vem comigo Esquece esse jeito bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não foi feliz A gente não teve culpa Se a sorridão Achou pra nós a saída A vida passa e neste vai e vem Amores são coisas da vida Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa Sem a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e neste vai e vem Amores são coisas da vida 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 Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite com ela E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz Tem tudo aquilo que um homem procura Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Em uma mulher Não olha assim não Quando alguém lhe pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Voltei porque te quero E sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende deste amor E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Quando alguém lhe pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Voltei porque te quero E sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende deste amor E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Em cima da cama Em cima da cama Este amor vampiro tá me deixando louco Ela não tem pena Ela não tem pena Do meu coração Chega de mansinho No meio da noite Me ama Me molde o pescoço Com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Se estou apenas sonhando Que assim, desse jeito Nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixa no corpo Um doce veneno Me deixa dormir E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro Me deixa no corpo Um doce veneno Me deixa dormir E quando eu acordo Tô sempre querendo 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 É real se estou apenas sonhando E assim, desse jeito, nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor, rafiro, me deixa no corpo Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor, rafiro, me deixa no corpo Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor, rafiro, me deixa no corpo Um doce veneno Amor, rafiro, me deixa no corpo E quando eu acordo Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem Vem sempre que me procurar Vem sempre que me procurar No outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo Que eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Vem sempre que me procurar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Mesmo apesar da chuva O sol ainda brilha Mesmo apesar do tempo Nada se modificou Tanta coisa ainda existe Do amor que nós tivemos Tanta coisa ainda resta Do amor que nós vivemos Eu não posso acreditar Que você já nem se lembra E olhando nos meus olhos Tão segura me falou Que por nada desse mundo Aceitava me perder E jamais aceitaria Nossos sonhos perecer Te esquecer Eu não sei se é possível Quando bate a saudade Meu peito Fico indeciso Te esquecer Eu não sei se é possível Foram tantos momentos Felizes Felizes Que a gente viveu Cada dia que se passa Aumenta 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 esta distância Seu perfume pelo quarto Se espalha em mil fragrâncias Seu retrato na parede Tantas vezes Tantas vezes Tantas vezes quer falar Ou as vezes fica triste Com vontade de chorar Eu preciso ter certeza Que este amor jamais morreu Pra viver na esperança De unir meu corpo ao teu E afagar os teus cabelos Tudo como antigamente Abraçar nossos abraços Pra jamais fugir da gente Te esquecer Eu não sei se é possível Quando bate a saudade Meu peito Fico indeciso Te esquecer Eu não sei se é possível 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 Me traz de presente Quem eu tanto amei Quem eu tanto amei Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Eu não sei se é possível Mas a dor não mata Eu não sei se é possível Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão Do fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Saudade vem Saudade vem E de mim te afasta E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Eu não sei se é possível Não tenho medo Dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Eu acreditei demais no amor De corpo, alma, me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo Que eu fiquei Mais uma vez sozinho Sem ninguém Sem ninguém Não Não acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém E me apaixonei Tenho As marcas da desilusão Tenho que ter só de mim E do meu coração Eu acreditei demais no amor De corpo, alma, me entreguei Sem pensar De corpo, alma, me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo E eu fiquei E eu fiquei Mais uma vez sozinho Sem ninguém Não 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 acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém E me apaixonei E me apaixonei Tenho As marcas da desilusão Tenho que ter só de mim E do meu coração E do meu coração Quando a gente se viu Pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou Quando a gente se amou Pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo Bateu pra valer E uma forte emoção Me levou pra você E eu me entreguei Me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se amou Quando a gente se amou Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior Que a razão Me machuquei Com uma pluma Solta no ar Flutuei em seus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você Cadê? Cadê? Cadê você Que não vejo mais? Cadê você Cadê? Cadê você Que levou minha paz? Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você Cadê? Cadê você Que não vejo mais? Cadê você Cadê? Cadê você Que levou minha paz? Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Quanta gente se viu pela última vez Eu chorei Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei Te amei Te amei Te amei demais Cadê você Cadê? Cadê? Cadê você Cadê? Cadê? Cadê você Cadê você Que levou minha paz? Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você Cadê? Cadê você Que não vejo mais? Cadê você Cadê? Cadê você Que levou minha paz? Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou o seu Que eu já sou o seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero dar do seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quero dar do seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Comigo Quando você vem Em minha direção Comigo 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 Quero dar do seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quero dar do seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo 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 Sobre coração, o calor da paixão Parece estourar De um modo original, me declaro afinal Pois muito tenho sofrido Amanhã você vai ver, todo mundo irá saber Do meu amor escondido Se vai dar certo eu nem sei Mas vou pichar em spray Os muros da cidade Você pode debochar Pois não sabe o que é amar Mas é pura verdade Se vai dar certo eu nem sei Mas vou pichar em spray Os muros da cidade Você pode debochar Pois não sabe o que é amar Mas é pura verdade Se vai dar certo eu nem sei Mas vou pichar em spray Os muros da cidade Você pode debochar Pois não sabe o que é amar Mas é pura verdade Se vai dar certo eu nem sei Mas vou pichar em spray Os muros da cidade